Saudação alunos da faculdade Leão Sampaio Eu sou o professor João Marcos Ferreira de Lima Silva Um dos professores da disciplina de informática e bioinformática Dos cursos da área de saúde Dando continuidade a elaboração de material de apoio Hoje vou tratar sobre Excel Vamos discutir um pouco sobre as orientações básicas Operações matemáticas Algumas funções Dar ênfase na função se e conto.se Trabalhar alguns exemplos Como a elaboração de uma calculadora Uma calculadora para determinação das notas Um banco de dados a partir de questionário Uma planilha de notas de um professor E por fim Discutir e apresentar sobre o ajustamento da página para impressão Que principalmente será impressa em PDF Que é o intuito dos processos avaliativos que eu desenvolvo com os alunos Inicialmente Elaborei uma pasta na área de trabalho Então eu elaborei uma pasta na área de trabalho Aqui Dentro da área de trabalho Preparei Um arquivo no formato Excel Então Lá na minha área de trabalho Bom Inicialmente Vim na área de trabalho Criei uma pasta com o nome Estudando Excel Dentro dessa pasta Eu criei um arquivo com o nome Estudando Excel E esse arquivo Será o que eu irei trabalhar Algumas orientações básicas que são importantes Primeiro Os cursores que nós temos dentro do Excel Bom Nós temos alguns cursores que merecem uma atenção especial O primeiro cursor É esse cursor que é uma cruz branca Chama-se cursor de seleção Eu vou selecionar As células Utilizando este cursor branco Um segundo cursor É um cursor de seleção de colunas Ele só vai aparecer no momento que você passar o cursor Por sobre as letras que identificam Que identificam as colunas Ele é uma seta para baixo Esse mesmo cursor Tem sua equivalência para as linhas Quando você passa o cursor Sobre o número que representa as linhas Aqui na margem esquerda Um outro cursor É um cursor que determina A largura das colunas Por exemplo Se eu segurar aqui entre uma coluna e outra Entre a coluna B e a coluna C Eu vou alterar a largura da coluna B Se eu segurar entre o número 1 e o número 3 Entre o número 2 e o número 3 Que identificam as linhas Eu vou estar também Expandindo Aumentando a altura das linhas Esse processo pode ser feito De uma forma isolada Uma a uma Como eu exemplifiquei agora Ou de uma forma Vamos dizer Coletiva Quando eu seleciono Mais de uma coluna Quando eu altero A largura de apenas uma delas Eu estou automaticamente Alterando a largura de todas Como a gente pode ver aqui Eu selecionei Uma série de colunas E ajustei a largura Apenas de uma delas Automaticamente Todas foram ajustadas Nas linhas A mesma coisa Quando eu ajustar A altura de uma Quando um conjunto De linhas Estivessem selecionadas De forma contínua Elas irão ter O seu ajuste De altura Determinado Pela 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 linha Que eu segurei E arrastei Muito bem Um recurso interessante Que a gente trabalha aqui São os preenchimentos E um princípio importante É o de O de localização O nosso programa Excel É trabalhar sempre Com a localização Da célula Que eu estou trabalhando Então cada um Desses quadradinhos Eu vou chamar De células Então essa célula aqui Cada uma dessas células Tem um nome Essa célula chama-se B2 Então esse ponto De interseção É o nome da célula Então eu tenho aqui D3 F3 B6 A1 C6 Sempre a letra Seguida do número Alguns recursos Como por exemplo Preenchimento O preenchimento Vai estar localizado Na guia início No bloco fonte E tem esse desenho De baldinho Se eu selecionei Uma célula E cliquei Seja nesse caso Já com a cor amarela Ou selecionando Uma cor que eu acho Mais interessante Para os meus propostos Essa célula Vai estar sendo Preenchida por este Por esta opção Que eu determinei Que eu selecionei Se eu selecionar Um conjunto de células E fizer o mesmo procedimento Vai acontecer a mesma coisa Então se eu não quero Que fique colorido Eu seleciono E no meu preenchimento Eu vou na opção Sem preenchimento Então o preenchimento Será anulado Um outro recurso interessante Que vale a pena destacar É o do alinhamento Por exemplo Eu tenho uma célula Digitada um valor Outra célula Digitada uma palavra Alinhamento Eu vou selecionar Minhas células E aqui na guia Início No bloco Alinhamento Eu tenho A opção De centralizar Alinhado à esquerda Alinhado à direita Aqui trata-se do alinhamento Considerando a vertical Eu poderia ainda Colocar Centralizado Em relação A horizontal Nivelado Com a parte Inferior Ou nivelado Com a parte superior Então Eu tenho todos Estes recursos À minha disposição Habitualmente A gente trabalha Centralizado Centralizado Fica mais elegante Ficar no centro Da célula Se eu quiser Selecionar E deletar Assim como Funciona o Ctrl Z E eu posso Aqui também Usar Ctrl N Quando eu quero Deixar Com mais atenção Aquele item Ou seja O negrito Também posso Selecionar tudo Selecionar E deletar Um outro cursor Importante de ser Mencionado É o cursor De deslocamento Por exemplo Eu selecionei Marquei de vermelho Quero levar Essa célula Para algum lugar O meu cursor Branco Essa cruz branca Refere-se Ao cursor De seleção Quando eu passo O cursor Pela borda Da célula Ele fica Com essas setas Direcionais E uma seta Branca Apontando para o centro Significa que eu posso Segurar essa célula E deslocá-la Para qualquer lugar Todas as bordas Permitem fazer isso Com exceção Da borda inferior direita Que é o Auto preenchimento Auto completo Ou dependendo De onde você vai Consultar Uma replicação Por exemplo Eu quero que Deslocar essa célula Para D2 Eu vou segurar E deslocar Para D2 Eu quero um Auto preenchimento De D2 Até F5 Eu vou no canto Inferior direito Seguro e arrasto Então aqui eu tenho Um auto preenchimento Muito bem Preenchimento Lembrando Na guia início Escolha a cor Que eu acho Mais conveniente O auto preenchimento Também funciona Considerando Um preenchimento Por exemplo Com números Eu tenho Uma sequência De 3 células Com os números 1, 2 e 3 Seleciono Se eu arrastar Para baixo Ele vai dar Continuidade Ao processo De contagem Porque O auto preenchimento Vai tentar Seguir um padrão Lógico Como as células Que eu selecionei Que eu selecionei Tinham Possuíam os números 1, 2 e 3 A lógica É que agora Dê continuidade No processo De contagem Com o número 4, 5 e 6 Muito bem Por outro lado Se eu selecionar O número 1 E arrastar Para o lado direito Ele vai Auto preencher Com o número 1 Porque não há Uma tendência Lógica Para um auto preenchimento Ele não tem Como supor Que depois de 1 Obrigatoriamente Vai ser 2 Então Por padrão Ele vai repetir Aquele preenchimento Que está naquela célula Então Quantas células Preenchidas Eu preciso Para ter um padrão É só você lembrar De uma reta Quantos pontos São necessários Para pensar Uma reta Para construir Uma reta Dois pontos Então agora sim Eu terei um preenchimento Com um padrão Aqui da mesma forma Se eu tivesse um 2 Eu selecionaria E quando arrastado E olha que legal Vai preencher Com o padrão numérico E o padrão De preenchimento Da célula Que era Sem preenchimento Muito bem Bom Passado essa primeira Situação Em que eu vou ter Esses cursores Eu preciso agora Começar a trabalhar Com Como funciona O processo De Referenciamento Das células Vamos pensar Nas operações Matemáticas básicas Vou aumentar O tamanho da célula Apenas para facilitar O nosso preenchimento Tudo bem Então olha só Aqui na célula A1 Eu vou escrever o valor 5 Na célula A2 Eu vou escrever 10 Vou deixar toda a planilha centralizada Para isso Seleciono o canto superior esquerdo E na minha guia início No meu bloco Aqui ó Número Eu tenho como determinar Um aumento Na quantidade de casas decimais Ou uma diminuição Na casas decimais Nesse caso Eu quero aumentar Então eu vou fazer Ali mais próximo Para que fique fácil Eu não quero sair Do zoom Que eu estou utilizando Para facilitar A visualização De vocês Então eu estou aqui Na célula G1 Em G1 Eu vou digitar 2 Em G2 Eu vou digitar 10 Vou deixar Todas as duas centralizadas E agora eu quero fazer Uma soma Eu quero que aqui Saia o resultado Da soma Das duas Soma Também vou deixar centralizado Para manter o padrão Agora o que eu quero fazer Eu quero que aqui Apareça a soma Entre esses dois Toda a operação matemática Dentro do Excel Vai começar com igual Igual Eu posso selecionar Uma Ou seja Identificar o local Em que aquela informação está Eu não vou digitar Novamente o valor 2 Eu vou referenciar A célula que possui O valor 2 Então G1 Mais A célula que possui O outro valor G2 G2 Quando eu der um enter Ele realizou minha soma Então Eu vou estar sempre Trabalhando com o processo De referenciamento De onde está A informação já digitada Não vamos digitar Duas vezes A mesma coisa No nosso Excel Vamos aproveitar O que já foi digitado Desde que a informação Seja a mesma Se eu quisesse Que fosse uma subtração Era só trocar O valor de mais Pelo valor de menos E eu teria agora Uma subtração Se fosse uma multiplicação É só eu trocar Pelo asterisco Se fosse uma divisão É só trocar Pela divisão Tranquilo? Muito bem O que vai acontecer agora? Eu vou deletar Essas informações E vamos começar agora A pensar Aqui Vamos Bom Essa primeira parte Que é a parte da Forma básica De como pensar o Excel É essa que eu acabei de mostrar Vamos dar continuidade agora Trabalhando com outro conteúdo Tudo Eu vou dar continuidade agora